Para o início da nova época, mas mais do que isso para a nova competição. Em campo, duas equipas que se conhecem bem, mas noutros escalões. Em casa, o Braga começou melhor e mais ofensivo, mas aos 12 minutos. O Benfica lamentava não o resultado, mas a lesão. Numa disputa de bola, Carter saiu maltratado e foi obrigado a sair lesionado. O Braga continuou o ataque e aos 26 minutos, a sorte bateu-lhes à porta. Numa confusão na área, a bola bateu em Moura. Estava feito 1-1-0. O Benfica reagiu e em cima do intervalo, o Loureiro capseou com grande perigo. Chegou o intervalo com indicadores de que a segunda parte poderia trazer alterações ao marcador. E assim foi. O Benfica entrou melhor no segundo tempo. Logo aos 46 minutos, Edi Semedo rematou à barra e na emenda, Diogo Pinto viu a bola passar bem perto da baliza bracarense. Já cheirava a golo quando o Tiago Dias travou em falta Rodrigo Conceição e viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos sair do bolso do árbitro David Silva. Na conversão do castigo, mais uma vez a bola muito perto do golo. Um golo que surgiu cinco minutos depois, cruzamento da Fripong e Edi Semedo apontou para o empate. O mesmo camisola 18 serviu a diagonal para minutos depois Barrero fazer a cabalhota no marcador. Braga 1, Benfica 2. Mas ainda antes do apito final, Benfica a confirmar a vitória. Vinícius finalizou da melhor forma a jogada, que começou nos pés de Barrero. Passou por Jocu, que assistiu camisola 17. O Braga é uma das equipas sempre favoritas. Atenção a Jocu. Jocu para Vinícius golo.